Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida. Hoje, estamos conversando com uma pessoa nascida e resida em Pedro Leopoldo, o nosso Johnny. Escreveu duas excelentes biografias sobre Chico, O Vôo da Garça e da Trilha da Garça. E ele poderá nos dar a alegria de estarmos conversando sobre este espírito querido. João, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. A senhora não imagina a minha alegria de estar sendo recebido aqui no Casal Galvez, aqui pelo Casal Galvez. Ontem, você visitando o acervo Chico Xavier no Centro Espírita União, você me perguntou sobre as atividades de Chico em São Paulo. Hoje, eu pergunto a você sobre o que representa Chico Xavier para Pedro Leopoldo. Poxa vida, essa é uma pergunta interessante, Nena. Eu vou fazer uma definição, eu vou pegar de um biógrafo e vou parafrasear. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Muito bom. Exatamente. Eu pergunto a você. Chico era um brilhante enterrado em Pedro Leopoldo. A quem devemos esta descoberta? Quem o lapidou como médium? Ele estava enterrado. Era um brilhante enterrado. Quem o lapidou? Pois é, esse fiel servidor do Cristo, para mim, quem lapidou essa figura humana de Chico Xavier, foram os seus 49 anos vividos na cidade de Pedro Leopoldo, dando o seu testemunho a Jesus, um fiel servidor do Cristo, que naturalmente ele foi adquirindo forças, foi se fortalecendo para a dimensão da tarefa que esse homem abraçou com tanto amor e com tanto carinho. Sabe, Jone, ele dizia assim, primeiro, eu trazia a responsabilidade da família. e ele me contava muitas vezes que ajudou a bordar o enxoval das irmãs, conversava com elas, falou com algumas delas até sobre a primeira menstruação. Chico teve uma família sem ser casado, que criou, não é, Jone? É verdade. Eu identifico três questões importantes na vida do Chico em Pedro Leopoldo. Primeiro, ele trabalhou 41 anos na sua vida profissional. Começou em 1920... Sem faltar um dia. Sem faltar um dia de trabalho. Começou em 1920 e aposentou em 17 de janeiro de 1961 por moléstia incurável em um dos seus olhos. Segundo, catalogados pela casa do Chico hoje, este homem publicou 525 obras. E o mais importante, Chico Xavier, ele não foi pai e mãe para os seus irmãos do segundo casamento. Ele foi mãe... Eu vou fazer a inversão. Ele foi mãe e pai para os seus irmãos do segundo casamento. Dona Cidália, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Chico, ela desencarnou no dia 1º de maio de 2015. Nena tratava o Chico como mãe. Onde esse homem arrumou tanto tempo? Tem gente que fica no centro para se esconder da casa. Tem gente que fica na casa para se esconder do centro. Chico Xavier não se escondeu de ninguém. Chico realmente era um brilhante enterrado. Quando brilhou, todos nós queremos colocá-lo no dedo ou então no pescoço. Mas ele se omitia para brilhar só dentro da doutrina. Não é, Jôme? Esse homem se escondeu entre nós. Se escondeu. E sinceramente, eu não imaginava, e ontem na conversa que tivemos lá no Centro Espírita União, aumentou ainda, dilatou ainda mais. Esse homem foi muito maior do que nós imaginávamos e se escondeu na sua simplicidade. Mas você não se preocupe, porque eu também que convivi tanto com ele, às vezes eu digo, meu Deus, o que ele pensaria quando era tão ingênua e falava tanta bobagem perto de uma pessoa tão grande. Então, ele nos conhecia. Você era bastante jovem quando isso aconteceu. Mais tarde, escreveu esses dois livros sobre ele. E agora, o que você pretende? Pois é, Nena, nós tivemos dois, três objetivos fundamentais na elaboração desse trabalho. Primeiro, eu nunca imaginaria que eu ia escrever alguma coisa sobre o Chico. No primeiro encontro nacional dos amigos do Chico na cidade de Uberaba, alguma coisa clicou internamente. Opa, eu preciso dar o meu testemunho. Então, o que eu fiz? Primeiro, valorizar o aspecto humano de Chico Xavier. Esse, para mim, foi a grande intenção do nosso trabalho. Fala-se muito do homem, fala-se muito do médium, mas fala-se muito mais do mito Chico Xavier. Sem dúvida. A nossa intenção foi dizer simplesmente, sendo tão humano quanto nós, esse homem deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano, mas era de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, amou, desejou, trabalhou com uma diferença. Demonstrou uma fidelidade a Jesus de nos impressionar a todos. O segundo item é a questão da recuperação de elementos históricos importantes. Por exemplo, se eu perguntar agora qual foi a primeira instituição espírita fundada na cidade de Pedro Leopoldo, Os Pedro Leopoldenses Espíritas, por unanimidade, responderiam Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundada no dia 21 de junho de 1927. Não é verdade esse fato. Existiu, Nena, uma instituição fundada em Pedro Leopoldo no dia 5 de fevereiro de 1903. A instituição se chamava Centro Espírita Amor e Luz. Quem era o dirigente dessa instituição? Filho de um francês chamado Raul Henriot. Portanto, sete anos do renascimento de Chico Xavier. Não era nem cidade, era vila. E nem se chamava Pedro Leopoldo, era Vila Cachoeira Grande, ou Cachoeira das Três Moças. Olha como é que já estavam preparando. O missionário não vem sozinho, né? Vem acompanhado. Exatamente. Hoje você procura saber mais sobre as atividades de Chico fora de Pedro Leopoldo. Porque, filho de Pedro Leopoldo, você conhece esses detalhes. Por que você quer saber das atividades dele fora de Pedro Leopoldo? Pois é, o primeiro trabalho é para falar, eu falei do Chico, a garça, em Pedro Leopoldo, 1912. de 1910 a 1959. O segundo é para falar do Chico nas Minas Gerais. Eu consegui detectar, Nena, 35 cidades por onde o Chico transitou como funcionário público do Ministério da Agricultura. Então, para atender os parques de exposições daquela época, ele viajava muito para Montes Claros, Leopoldina, Uberaba e outras cidades. Eu consegui catalogar 35. O terceiro livro é para dizer que, além de Minas Gerais, por quais estados ele transitou. E, sobretudo, destacar aqui o trabalho do Estado de São Paulo. A importância de São Paulo na vida e na obra de Chico Xavier. Sabemos que é muito difícil o profeta ser valorizado em sua terra. Sabemos até Jesus aconteceu, não é? Chico foi ou é? O poeta José Issa Filho dizia que o Pedro Leopoldense sempre amou Chico Xavier. Não compreendia a sua totalidade. Pois é. É difícil talvez achar que não foi valorizado. Como nós dissemos, às vezes é preciso até perdê-lo. Não é? É verdade. E em uma das cartas o Chico tinha uma grande amiga lá na região de Matosinhos, que é uma cidade próxima a Pedro Leopoldo, chamada Hermelita Soares Horta. Essa mulher foi uma trabalhadora da caridade cinco dias mais velha do que o Chico. Ela nasceu no dia 27 de março de 1910. Tem uma carta do Chico endereçada a ela e a família permitiu que eu tivesse acesso dizendo que ele já desejava sair da cidade de Pedro Leopoldo e coloca o ano 1965, depois que o Valdo tivesse completado o curso de medicina. Entretanto, quem conhece a história, ele teve que antecipar em seis anos essa saída com aquelas conhecidas denúncias do seu sobrinho, Amaury Pena, filho de uma das suas irmãs, a mesma que levou ele ao espiritismo, ele teve que antecipar. Saiu de lá no dia 4 de janeiro de 1959. Mas houve esses detalhes para que se apressasse a saída de Chico. Mas você não acha que havia um plano espiritual já preparado para a saída de Pedro Leopoldo, onde ele havia criado a sua família, onde ele já havia dado testemunho? E por que você acha que foi criado esse plano no mundo espiritual? Eu não saberia dizer o porquê, mas que existia um plano indiscutível. Bom aqui destacar, ele só saiu de Pedro Leopoldo mesmo com as denúncias do Amauri depois da promessa cumprida que ele tinha feito a sua segunda mãe. A dona Cidália, ela desencarnou no dia 19 de abril de 1931. Ela estava sabendo que ela não estava muito bem, chamou Chico e disse assim, meu filho, não permita que o seu pai faça o que fez com seus irmãos no primeiro casamento. Ele assumiu o compromisso, só saiu de Pedro Leopoldo e claro, aí já tinha um projeto coordenado por Emmanuel, já definido, só saiu depois que todos os seus irmãos, sobretudo irmãs, já estavam encaminhadas para o casamento. Com exceção de uma que continuou morando com a dona Lucília Xavier. E Chico tinha um carinho especial por Luísa. Eu lembro que quando nos hospedávamos lá, íamos dormir e o Chico ficava até madrugada conversando com ela. E Luísa ele tinha um carinho tão grande porque realmente eram os mais velhos, Luísa também era mais velha. Eles criaram essas irmãs, uma família realmente, uma família à moda antiga. É verdade. Não é? É verdade. E eu considero a dona Luísa a terceira mãe do Chico. Sim, era. Tanto que quando o Chico começou a vir a São Paulo e ela viu o apego de Chico aqui na casa e por mim, ela teve um pouco de ciúme e eu percebia e tentei conquistá-la. Depois ela me confessou, sabe menina, eu senti ciúme de você porque eu falei é natural Luísa porque eles eram tão ligados que acho que ela pensou eu vou perder esse carinho Chico não deixar de vir aqui à noite ele ligava para Pedro Leopoldo para falar com Luísa. Pois é. linda família e quando ela desencarnou eu não sei se foi em 84 e 85 o Chico diminuiu as idas à cidade de Pedro Leopoldo. Ele disse uma frase exatamente assim Luísa se foi fazer o que em Pedro Leopoldo? Ele falou Eu não diria eu não diria se você não tocasse nisso mas tocou então esse carinho entre os dois era tão bonito você lembrou bem era a terceira mãe terceira mãe e ele mandou uma carta eu recebi uma carta eu tenho esse documento dizendo a morte da Luísa desencadeou internamente um complexo emocional aquela coisa de carente de mãe que nós conversamos sem dúvida era uma coisa linda Chico poderia realizar a tarefa tão grande que realizou com seu mandato mediúnico se houvesse ficado em Pedro Leopoldo? Nossa difícil responder isso mas o Chico era um servidor de Jesus eu acho que aonde a espiritualidade determinasse a presença dele ele estaria ali como um bom soldado mas ele tinha que contar com os companheiros a tarefa dele era preciso que os companheiros o ajudassem a continuidade é por isso que eu falei a você e falo a responsabilidade que vocês tem em Pedro Leopoldo se não puderam dar na época o resguardo para que esse brilhante brilhasse mais agora ele tem que ter um brilho puro pois é não pode ser ofuscado é verdade não é? Johnny me perdoe que eu ponha em vocês a responsabilidade você é mais moço que eu ontem já pesou demais sobre os meus ombros aqui porque eu vou pegar uma frase do Chico ô nena quando eu eu tinha tanta vontade de ser igual ao Chico que eu vou dizer a você o seguinte quando eu ia ao Uberaba e ficava encantado de ver tão jovem eu e e vendo eu falei gente que moço bacana que moço diferente que homem é esse eu voltava de Uberaba para Pedro Leopoldo e ficava uma semana bonzinho santo do pau oco o famoso santo do pau mas é o natural só que depois que eu fui percebendo quer dizer o preço é alto é muito alto a porta é estreita dar testemunhos como esse homem deu sinceramente eu que sou uma planta frágil ele não é uma planta frágil aquilo é um aquilo aquilo é uma fortaleza então essa vontade agora uma coisa eu gostaria de dizer Nena e eu já disse a você ontem para mim o Chico foi uma alma solitária porque essas grandes almas vivendo no futuro do seu tempo como é que elas vão compartilhar coisas que nós aí para nós ainda são incompreensíveis eu concordei com você eu concordei com você era solitária vi muitas vezes Chico chorar esta solidão vi porque naturalmente estas nossas ligações elas estão nesta coisa procuramos alguém a que nos ampare nós buscamos amparo nessa alma também você eu e ele buscava em nós algo de compreensão talvez não possamos dar não pudemos dar tanto quanto ele esperava mas eu tenho certeza que alguma coisa ele recebeu de você e de mim da senhora indiscutivelmente muito mais de você também pelos 40 anos de convivência e como biógrafo do Chico e aí inclusive o nosso interesse ontem de estar lá no Centro Espírita União para conhecer um pouco dessa intimidade dessa humanidade que a senhora e o Galvez tiveram essa eu não vou falar privilégio não eu mudei a palavra a responsabilidade mas isso não se faz numa só encarnação não é John? isso vem de longe vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida o programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União sempre as melhores publicações espíritas do país livros de todas as editoras espíritas descontos especiais para centros espíritas associações livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 ao lado da estação C do metrô voltamos hoje conversando com John o querido amigo de Pedro Eupoldo os espíritas enaltecem mais a mediunidade de Chico os não espíritas respeitam e elogiam Chico como ser humano nós podemos separar o médium do ser humano porque muita gente separa pois é para ter sido um grande médium era preciso ter sido um grande homem o que mais me chamou atenção não foram as suas extraordinárias faculdades mediúnicas foi ao contrário foi a sua humanidade como era possível num contexto que a gente vive cada um por si Deus por todos salve-se quem puder ou você sabe com quem você está falando de repente aparece um homem nadando contra essa correnteza para mim o maior legado de Chico ele exerceu o pensamento máximo do evangelho do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou eu continuei eu vou continuar a pergunta com essa frase é possível a união do movimento espírita em torno do nome Chico Xavier sem viver a sua sombra porque veja Johnny fala da sombra que foi na vida dele Chico eu também eu vivo hoje a sombra desta lembrança e é possível continuar se a doutrina espírita o que que exige de nós Johnny primeiro eu cheguei a desejar ontem eu comentei isso com a senhora eu cheguei a desejar vendo os seus 92 anos a fragilidade uma vez estava lá no grupo espírita da prece as pessoas não saberiam dizer se ele estaria ou não 30 dias antes da desencarnação de repente ele chega carregado começou a fazer uma oração o pai nosso e não parava de repetir o pai nosso notaram que ele não estava bem e retiraram novamente o Chico quase eu surtei de ver essa lucidez espiritual sem nenhum privilégio passando por todos esses problemas anos depois então nos dias de hoje olhando pra trás eu falei gente mesmo sem dizer nada esse homem acalmava o nosso movimento acalmava quanta falta Chico e aqui eu não quero mitificar nem divinizar o Chico mas quanta falta Chico Xavier Nena tem feito ao nosso movimento o que nós poderíamos fazer os valores que sempre estiveram presentes em sua vida e obra eu vou citar quatro respeito pelas diferenças esse homem ele amava o outro como o outro era então ele respeitava o tempo de cada um diversidade e inclusão um homem profundamente respeitoso vocês podem pegar qualquer gravação na vida nos 92 anos de idade nenhuma alusão a qualquer negativa a qualquer movimento religioso respeitoso com tudo e respeitoso com todas terceiro tolerância e gentileza eu acho olha aí os valores esse homem viveu qual foi o maior livro dele a sua vida a sua obra a disposição se nós espíritas pensarmos que Chico vive não viveu vive no movimento espírita nós temos que fazer algo como ele gostaria que se fizesse não é? exatamente isso que você diz porque ele vive eu tenho certeza que ele está conosco absoluta se ele deu testemunha disto agora os espíritas tem a certeza que ele vive é viver com ele dentro do movimento não é viver sem ele com todo o respeito aos trabalhadores da nossa doutrina anteriores ao Chico contemporâneos e posteriores mas é um tripé Jesus nosso guia e modelo Kardec o nosso codificador e Chico Xavier como a senhora mesmo disse ontem o nosso exemplificador claro o respeito que nós temos por Kardec é tão grande meu Deus é o nosso codificador mas ele codificou a doutrina e o Chico ele simplificou ele deu o exemplo então nós somos completos meu Deus Kardec em 15 anos codificou Chico Xavier decodificou em 75 anos os espíritos completistas são aqueles que completam todo um planejamento feito no plano espiritual Chico foi um completista indiscutivelmente fez além do que havia sido programado além do que havia sido definido inclusive Emmanuel fala em 30 em 60 em 100 obras a partir da centésima ó recebemos uma determinação sua mediunidade agora a disposição dos espíritos superiores integralmente isso é muito mérito claro muito trabalho eu não consigo imaginar a solidão que viveu esse missionário a senhora talvez recebendo ele aqui muitas vezes imagina o Chico querendo desabafar querendo conversar querendo reclamar naturalmente como um ser humano imagina mas ele venceu ele testemunhou eu fico imaginando nena Pedro Leopoldo o Chico Xavier na década de 30 aquele menino maluquinho eu vou pegar aqui o personagem do Ziraldo aquele estranho e bondoso menino conversando com os mortos mas incompreendido esse menino maluquinho se transformou no mineiro do século no maior brasileiro de todos os tempos Chico Chico certa vez nós fomos íntimas amigas de Nair Machado e ela foi companheira de banco escolar de Chico e certa vez ele me falou sabe nena muitas vezes na minha pobreza material eu ia com um lanche tão pobre para a escola ou quase sem nada Nair Machado dividia o lanche quase todos os dias comigo na escola porque ela de família mais abastada levava um lanche muito rico e ela dividia comigo este lanche então Chico não esquecia nem isto da colega de banco escolar Tair Machado dividindo o lanche com ele então você imagina como Chico lembrava dessas pequenas coisas dos que conviveram com ele quando criança é verdade e detalhes ele sofria bullying o que nós chamamos de bullying ele sofria bullying na antiga não era grupo escolar São José como dizem os biógrafos porque o nome não existia era grupo escolar de Pedro Leopoldo fundado em 1909 ele estudou de 1919 a 1923 ele repetiu o último ano não porque ele fosse incompetente um homem com a memória prodigiosa mas ele pegou uma infecção da poeira do algodão e ficou ausente teve que repetir o último ano você fala do bullying sobre este assunto Chico teve muitas confidências das coisas que aconteciam em Pedro Leopoldo algumas inconfessáveis certa vez quando ele recebeu o título na praça de Pedro Leopoldo que parece que você estava lá eu tentei encontrá-lo inclusive pela primeira vez nessa data eu fui com ele 15 de novembro de 1980 na casa de Luísa Xavier Chico me disse nena você lembra daquele caso assim assim a pessoa estava na praça e me cumprimentou era uma ilustre personagem se rendendo do que havia feito com Chico Xavier padre sinfrônio Torres de Freitas esteve lá presente como que homenageando Chico Xavier e outros também junto então Chico sofreu como hoje as pessoas sofrem os bullying sem reclamar e sem fazer nada em silêncio mas depois volta com o título tão importante não é Jônio? é verdade mas nós temos tanto para falar sobre Chico Xavier que Jônio estará presente e a semana que vem não perca até a próxima semana se Deus quiser Música 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 Música